Música 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 O que é? É aqui no número 4 É aqui no número 4 Aqui no número 4 Onde é o avião? É a montanha roja É a montanha roja Para baixar ou para gravar Onde? Onde é? Onde é a montanha? brouco É o avião do marketing É o avião do marketing É o avião do marketing É aqui no meu avião A montanha do marketing A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.